Como a senhora é classificada? Já com o interventor. Como classificaria a decisão de chegar o seu autor? Eu acho o seguinte, existe o papel dele é investigar. Mas acusaram a senhora de ter forjado ou a senhora dizendo que não fugiu? Não, se ele receber o denúncio, ele tem que ir. Se eu não forjou, eu mandei a explicação, eu mandei a minha defesa. Eu fui prefeita três vezes, senador, governador. Claro que muitas e muitas vezes achei até investigado. Mas todas as vezes nós mandamos os documentos, os dados, a informação. E até hoje não existe nada que diga que Rosalba usou porque é o público e benefício próprio. Então tem um ponto, não espera contar, não, em tal delegado desse choro. Não, não, não faz parte do nosso nome, até porque nós vimos. Ele vinha nos aprendindo e a gente se defendia, nos aprendendo. Alguns processos, inclusive, pediram que ele, de, 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 de resposta. E nós estamos batendo com ele, mas não temos. Essa gestão dele, eu chamo de gestão dos astros, não tem a resposta do meu chamado. O que é que eu queria que a pessoa dessa estivesse do nosso lado, quando nós sabemos que não somos? Uma opção, mas, dentro disso, nós quiséssemos ter feito isso, que é feito com a pessoa que se vingereja e a contratação. Então, vamos lá.